A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou nesta terça-feira requerimento apresentado pela Presidente do Colegiado, deputada Marlene Fengler, para que seja realizada pela Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, capacitação de agentes de segurança pública do Estado no aprimoramento do atendimento da assistência e proteção da criança e adolescente com direitos violados. O trabalho será realizado a partir do Programa Criança Protegida do Governo Federal, criado em 2019, e terá parceria da FECAM, Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Ministério da Família e Direitos Humanos. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dois projetos foram analisados na comissão, um deles, relatado pela deputada Dirce Heiderscheid, e trata de medidas de conscientização, prevenção e combate a conteúdos pornográficos voltados a crianças e adolescentes com fragilidade psicológica. O PL, de autoria do deputado Volney Weber, considera obsceno áudio, vídeos ou conteúdos que contenham palavrões, imagens eróticas. Os deputados seguiram o voto favorável da relatora. Eu fico muito feliz pela aprovação, por mais um passo dado, com certeza nós teremos êxito em nossas campanhas, nos nossos encaminhamentos futuros. Outro projeto apresentado na comissão foi relatado pelo deputado Felipe Estevam. A autora é a deputada Paulinha e tem como objetivo a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas de rede estadual de ensino. A intenção é que a escola, além da alfabetização, também exerça o papel de desenvolvimento social. O profissional atuará com alunos, professores, pais e comunidade. O deputado Felipe Estevam apresentou emenda substitutiva global, alterando apenas o prazo para que seja executado. O PL também foi aprovado por unanimidade. 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 Obrigado.